Vai começar essa semana aqui em São Paulo a 12ª edição do Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina. Nós botemos um papo com o idealizador do evento e presidente da BGS, Marcelo Tavares. Ele adiantou algumas das principais atrações. De cara, a gente tem pela primeira vez um stand do Fortnite. O Fortnite é o jogo mais jogado no mundo atualmente e vai estar com um stand gigantesco de mil metros quadrados dentro da BGS desse ano. A gente vai ter, claro, muitos lançamentos para quem joga no celular, para quem joga no PC, para quem joga no console. Então os fãs de Nintendo Switch, os fãs de Xbox, os fãs de Playstation vão poder conhecer e testar os principais lançamentos. E a feira é um ponto de encontro para quem quer jogar, encontrar pessoas que só conhecem através da internet e comprar as últimas novidades, ter acesso às últimas novidades.